Oi turma, olha na nossa roda de música. O que que tá escrito aqui? Tia Pathy, Patrícia, meu nome, é o meu nome. Olha que placa mais linda. Verdade, né? Tia Pathy ganhou essa placa com o meu nome. Mas aí, também a gente vai... O que que a gente vai usar? Nome, a nossa roda de música. Uh, é, o que será? Lembra daquela musiquinha que a gente precisa do nome próprio. É, pra brincar. Vamos ver? Então, é assim, ó. A gente vai batendo palma, tá bom? E depois a gente mostra a plaquinha do nó. E em casa, se vocês quiserem brincar também, fazer uma roda de música com a família e colocar na plaquinha o nome das pessoas que estão brincando, que estão cantando, né? Então, pode pôr o nome da mamãe, do papai. Pode pegar um pedaço de papel mesmo. É, e colocar lá. Isso mesmo. Não precisa ser essa placa tão bonita que a Tia Pathy ganhou, né? Então, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Eloá? Que a que passou. Foi você, Eloá? Não? Então, foi o Lars? O Lars? Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi o Lars? Que a que passou. Foi você, Lars? Também não foi. Ah, quem que foi? Maria Eduarda? Maria Eduarda. Onça pintada, quem foi? Quem foi que te pintou? Foi você, Maria Eduarda? Quem foi que te pintou? Foi você, Maria Eduarda? Não? Quem que foi? Maria Eduarda? Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi você, Maria Eduarda? Não foi. Onça pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que te pintou? Foi o Daniel? Miguel? Que a que passou? Também não foi o Miguel? Será que foi a Patrícia? E ela não quer contar? Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi a Patrícia? Que a que passou? Foi você, Patrícia? Não! Porque a onça, a onça, a onça... Ah, sei! Aquela lá que é do desenho? Que pinta de preto? Ah, tá! Aquela lá eu pintei. É uma musiquinha bem simples e que a gente trabalha os nomes. Olha que legal! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Até a próxima aula, turma! Tchau, tchau!